Olá meninas, então o vídeo de hoje é o vídeo como arrumar a mala para 4 dias para um retiro evangélico, tá ok? Bem comprido o nome do vídeo. Então, assim ó, eu vou fazer tipo uma sapato pra arrumar a mala, arrumar a bolsa, arrumar as coisas onde você vai levar o colchão, onde você vai levar isso e aquilo. Ah meninas, o travesseiro, o cobertorzinho e o colchão, eu tô levando tudo aqui dentro. Então, essas sacolas são aquelas sacolinhas que nem cobertor, nem dedão, enfim. Então, aqui está o colchão, o meu colchão é um colchão de ar e eu acho super prático levar um colchão de ar por causa que eles são mais práticos assim, você só enche e pronto. O meu tem a bombinha já dentro do colchão e eles custam em média de uns 60 a 70 reais mesmo, é mais que isso. E você vai ter vários acampamentos aí, vários retivos, então isso é muito bom. Aqui está o meu cobertor, ele é rosa de bolinha branca. E aqui o meu travesseiro. A mala não está totalmente vazia, até porque eu já tinha colocado algumas coisas dentro dela. Então, primeiramente, eu sempre coloco tênis, tá? Que o tênis você vai usar uma vez ou outra quando você for fazer algumas brincadeiras e tal. Eu sou de sapatilha pras brincadeiras. Mas leve um tênis, meninas, porque nesses retiros sempre haverão brincadeiras ou caminhadas e tal. Um tênis. E eu estou levando uma sapatilha. Gente, eu estou colocando tudo em sacolinhas para não sujar as roupas. Uma sapatilha, que é essa aqui floreada. E um chinelo. Coloque sempre naqueles pacotinhos e tal. Aqui nesse lado. Aqui eu estou levando por baixo um pijama, meninas. É o conjuntinho, então vocês enrolam um dentro do outro. Todos enroladinhos. E uma calça aqui, embaixo da toalha. Aqui está a toalha de banho. E dentro da toalha de banho tem uma toalha de rosto. Aqui está uma blusinha preta, meninas. É que ela pega pelinho com as outras roupas. Então eu coloquei ela dentro de uma sacolinha. Uma blusinha preta, regata normal. Enfim. Então agora a gente vai começar a colocar calças, shorts, enfim. Eu estou levando uma calça jeans apenas, tá ok? Uma calça jeans, até porque está bastante calor. Uma calça até o joelho. Aquelas, tipo, bermuda. Estou levando três shorts, então eu acho isso o suficiente. Três shorts, duas calças, vamos suportar, ok? E agora as blusas. As blusas, vocês levam roupas que não amassam muito. Coloca aqui. Sim, então eu estou levando uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis blusas, mas eu estou levando mais uma blusa. Então, gente, eu pensei que era pouca coisa, até que não era. Uma toalha de chão, para pôr no banheiro o chão. Porque o banheiro, assim, às vezes são tudo molhado, eu tenho nojo. Estou levando mais uma blusa, tá ok? Você vai colocá-las em rolinhos, que são super mais fáceis. Eu estou levando um lenço. Esse aqui é um lenço de oncinha, é o que eu posso combinar com todas as outras roupas. Ele é super bom. Eu estou levando um lenço, tá ok? Mas não é necessidade. Também estou levando esse vestidinho, meninas. Eu não vou abrir porque já está em rolinho, mas estou levando o vestidinho para caso preciso. E estou levando essa necessaire aqui. Nessa necessaire, ela é da Barbie, meninas. Tem um logotipo. Ela é super linda. Então, aqui eu estou levando produtos de higiene. Tipo, desodorante. Sabonete. Protetor solar para o rosto, que é super importante. Gente, eu me esqueci o nome disso. Repelente. Body splash para depois do banho. Esse body splash aqui meu é da Barbie também. Hidratante e tem um sabonete líquido. Esse aqui são os três kits. É um... Um de sete bucal. E dois shampoos, que eu coloquei eles dentro de sacolinhas. Para não ter perigo de vazar. Então, eu acho que super recomendo. Essa necessaire aqui faz kit da minha outra mala, entendeu? Então, mas eu levo nessa mala mesmo. Ainda aqui em cima, você pode... Ele aumenta aqui. E você pode, né, colocar ainda o teu cobertor aqui em cima. Um travesseiro. Ou até mesmo um vestidinho. Ou tal. E tal. Nessa parte aqui... Deixa eu ver se dá para ver. Então, nessa parte aqui, que é onde fica a tampa da mala, né. Eu coloco um demaquilante. Como não cabe aqui, então eu coloco aqui mesmo. Essa necessaire aqui, cheia de carregadores. Tipo, carregador de máquina, celular. Todos os carregadores eu carrego numa necessaire. Essa outra necessaire aqui... Eu estou levando algodão, cotonete, pirenhas de cabelo e tal. Essa outra. Aqui eu levo lingerie. Também estou levando um uno, que é o uno da Barbie. Rasa, né, Tristete? Minha bolsa, eu estou levando essa aqui. É uma das maiores que eu tenho e eu acho ela melhor, assim, por não ter divisão por dentro. Eu coloquei esse chaveirinho nela, o mesmo que tinha na minha mochila. Ela, gente, eu não lembro a marca dela, mas é uma marca. Enfim. Aqui, como é evangélico, às vezes tem regras. Então, a gente está levando bíblia e um caderno para anotação. Aquele caderno da Capricho. A capinha do meu celular, porque o meu celular está por aí. Então, na necessaire, eu estou levando essas maquiagens, que é batom, perfilzinhos, meninas, que levem fresquinha ou pequenininho, por causa que são melhores de carregar e tal. Estou levando a câmera, só que a minha câmera está filmando, então é de soltar a capinha da câmera. Um batom, um gloss, sei lá, que estava aqui dentro, mas... Essa borracha aqui, que limita um batom, mas ela não é batom, é borracha, meninas. Um lápis de... opa, um pincel para sombra. Esse aqui está maquiolando. É isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou meio corrido, porque eu estou atrasada para arrumar e eu ainda tenho que ir. Então, meninas, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Avaliem o vídeo clicando em gostei. E favorite o vídeo para que muitas meninas saibam como organizar a mala e tal, e para divulgar também. Então, um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e bom carnaval para vocês. E bom passeio. Tchau. Tchau.